então assim, a gente já tem uma base, a gente vai no shopping o vendedor usa técnicas pra tentar persuadir a gente só que o ponto é muita gente tem isso e aprende com a vida mas tem muita gente que não desenvolve essa habilidade porque não presta muita atenção